Aê! Esse é o efeito da barriga! Louco de bala, louco de bala Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Louco de bala, louco de bala Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Louco, amor, sua dor, paz, banque lotadão O DJ representando, mandando no tamborão Tá curtindo, tá dançando, olha só quanta gatinha Cadê o meu doce? Pega lá minha barinha Já tá freio, já tá mal, já ficou descontrolado Fiquei em pizza, já tô doidinha, já tô bravo Bebeu água Tá com sede, já tô doidinha, tá acordado Bebeu água Já com sede, já tô doidinha, tá acordado Quer ficar louco, tá na vibe, demorou, quer só gritar Pega lá, balinha pra nós tomar Bebeu água Tá com sede, balinha pra nós tomar Esse é o efeito da balinha Louco, 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 louco Louco de bala, louco de bala Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Louco de bala, louco, louco, louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Calou, calor, suado, bari, banque lotadão Hoje vem representando, mandando no tabuzão Tá curtindo, tá dançando, olha só quanta gatinha Cadê o meu doce? Pega lá, minha balinha Já tá freio, já tá mal Já ficou descontrolado Brick, save, pisa, já tô dois dias acordado Quer ficar louco, tá na vibe, demorou, quer só gritar Pega lá, balinha pra nós tomar Pega lá, balinha pra nós tomar Pega lá, balinha pra nós tomar Louco de bala, louco de bala Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Louco de bala, louco de bala Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Muito louco de doce, cadê minha garrafa d'água? Te falei, esse é o efeito da balinha www.quebra-tudo